Fala aí pessoal, eu sou Jacob Situente de Moçambique e esse vídeo será só um bate-papo e vamos falar um pouco dos dois youtubers moçambicanos e que já entreteram muito o povo brasileiro, bem como o povo moçambicano e angolano. Você pode fazer muitas coisas boas, muitas coisas agradáveis para a sua família, para os seus fãs, para o seu povo, para a sua comunidade, mas não deve você falhar uma coisa só, eles vão ter que tirar pedras e eles vão dizer, afinal isso é assim, afinal nós não sabíamos e já dava para ver o comportamento dele. Quando alguém falha ou fez alguma coisa errada e reconhece que falhou, pode vir até aqui nas redes sociais, se tem fãs, seguidores, pode vir até aqui e você reconhecer a sua falha com sinceridade e dizer pessoal, desculpa, eu fiz isso, mais isso, mas eu falhei e pelo visto vocês não gostaram e estou a pedir perdão e a gente vai perdoar, ou seja, o povo, aqueles que seguem, vão te perdoar, então se a pessoa não faz isso, ou seja, mantém ou resiste o seu orgulho, o orgulho fala mais que a pessoa, ele não consegue pedir perdão, as coisas ficam mais difíceis. Sempre que você fazer qualquer coisa, as pessoas logo te atiram as pedras, mesmo sendo aqui nas redes sociais. Pessoal, eu não estou a falar nada menos, nada mais de Aurélio do Rosário e também do Marcelino Francisco. Esses dois youtubers são youtubers moçambicanos e que eles batalharam muito e saíram de muito longe e os brasileiros sempre acompanharam e sempre acompanhavam com muito carinho e atenção a cada detalhe que eles faziam. Naquela altura eu nem pensei em criar um canal no YouTube, mas agora eu já consigo descobrir tudo isso. Esses dois jovens começaram a fazer um trabalho incrível, mostrando o dia a dia deles, coisas que o moçambicano antes de despertar a mente que poderia mostrar ao mundo, eles já mostravam e isso fez com que eles crescessem nos canais do YouTube e que os moçambicanos próprios possam conhecer o Aurélio do Rosário e também o Marcelino Francisco. Então, seguindo a trajetória e vocês podem ver os vídeos, se vocês vissem os vídeos do Marcelino Francisco antigamente, ele começou muito muito, muito muito, começou com os vídeos, até crescendo com o YouTube, a fazer os vídeos dele, tanto como o Aurélio do Rosário. Vocês podem estar aí no canal do Aurélio do Rosário, vocês já podem ver, o Aurélio era muito minuto, ou seja, era muito adolescente, ele começou a fazer vídeos quando era muito adolescente. Então, quando ele fazia os vídeos, mostrava a cultura, o dia a dia dele e muito mais o povo brasileiro amava isso. Então, pessoal, o que aconteceu? Parece que houve uma queda. O que aconteceu? Aurélio do Rosário, se está de assistir esse vídeo, por favor, responda-me. O que aconteceu? Na verdade, a gente não está a perceber, ou seja, quando alguém falha, nem mesmo pecadores, nem mesmo a igreja, nem mesmo a justiça, eles dão uma sentença. Se alguém falha, a pessoa é dada uma sentença. Então, depois de cumprir a pena, a pessoa é retirada da prisão, ou seja, se a pessoa já cumpriu a pena, ele já está livre de tudo e ele deve se arrepender. Então, eu queria saber contigo, Aurélio do Rosário, se estás aqui. É o seguinte, o Aurélio do Rosário, ele foi ao Brasil porque ele conquistou o público brasileiro e que quando ele esteve lá, a esposa também seguiu e foi lá dar à luz e deu à luz e foi servida uma comida e acabou comentando uma coisa não boa para os brasileiros. Os brasileiros não receberam de bom agrado aquele comentário que deu à esposa de Aurélio do Rosário. Então, o que acontece? Logo aí, as pessoas começaram a cancelar o Aurélio do Rosário e ele, pelo orgulho, acabou se fazendo. Então, pessoal, isso aí foi mal. Então, eu quero pedir ao Aurélio do Rosário que possa voltar a pedir perdão. Pedir perdão é muito bom. Então, quando você falha e você fala uma coisa que depois você arrepende-se de coração, você consegue pedir perdão. Porque é só desculpa, eu falhei contigo ou falhei convosco. Então, agora venho pedir perdão porque aquilo que eu falei não era bom. Ou seja, não foi bom para vocês e também os deixei tristes. Porque existia muita gente que confiava no Aurélio do Rosário. Vocês brasileiros têm que dar uma chance, por favor, por favor, não estou a mandar, estou a pedir. Dar uma chance ao Aurélio do Rosário voltar ao normal, fazer os vídeos dele e vocês sem dar aquelas críticas negativas. Porque eu sei que existem muitos que fazem isso porque estão a esperar uma queda de alguém para começar a criticar de uma forma negativa. Então, eu gostaria que vocês dessem uma chance, esquecessem tudo aquilo que ele fez para que ele volte a fazer os seus vídeos de uma forma normal. porque ele precisa essa chance. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito, ninguém é super homem. Então, se ninguém é perfeito, ninguém é super homem, dê uma chance ao Aurélio do Rosário voltar a fazer os vídeos. Pode também ao Aurélio do Rosário um conselho para ti. Deixa o orgulho do lado e procure pedir perdão. Faça um vídeo pedindo perdão. E você não perde nada pedindo perdão aos brasileiros, porque são seus amigos, são sua família. E você já foi lá e foi recebido de bom agrado com eles. Então, pessoal, dê uma perdão ao Aurélio do Rosário. E o Aurélio do Rosário, peça perdão aos brasileiros, porque eles fazem parte de ti. Eles são sua família e você foi recebido com eles de bom agrado. Então, você precisa pedir perdão a eles e pedir com que eles possam te deixar você fazer os vídeos ao normal. Por quê? Porque o seu público é brasileiro. Veja, se o seu público é brasileiro e você faz vídeos para brasileiros que comentam de uma forma negativa acerca de ti, o que você irá ganhar? Não, porque a sua família é brasileira, porque as pessoas que te assistem são brasileiros, a maioria deles, não são moçambicanos. Eu falo isso de bom agrado, meu amigo, se está já me assistindo, se é mesmo Aurélio, seja amigo, peça perdão. Mano Marcelino, eu sei que você já fez isso aí, você brigou com sua esposa e a sua esposa tem que saber que ela é brasileira e o povo que está aí é brasileiro e você está no território brasileiro. Então, para isso, você precisa sim voltar a fazer o vídeo que você já falou, já se apresentou, que falhaste, foi alguma coisa assim, mal entendido. E sempre essa briga existia, você explicou tudo, mas mesmo assim, você tem que voltar a fazer vídeos mostrando como que você está vivendo aí o seu dia a dia e fazer tudo como você fazia antes, você já é uma figura reconhecida aqui em Moçambique como no Brasil, que você faz vídeos para o YouTube. Então, volta aí, meu irmão, volta aí a fazer vídeos e nós aqui estamos à sua espera para nós assistirmos, vermos como que é as coisas lá no Brasil e como que está sendo a vida aí no Brasil. Então, pessoal, brasileiro, você sabe que o Marcelino Francisco casou com uma de vós aí no Brasil, uma mulher brasileira, então, até vezes brigam, tudo acontece com a vida, até outros tiram-se dentro por lutar, outros tiram-se vistas por lutar, outros tiram-se orelha por lutar, casais brigam, né? Então, mas tudo passa. Então, perdão acima de tudo. Como você não consegue perdoar um seu irmão, mas você sempre vai a Deus, a Deus e a Deus e pedem perdão? Isso é muito difícil. Então, vamos perdoar um ao outro para que nós possamos conseguir progredir na vida. Mãe, perdoar alguém, você sente um alívio no coração, porque você já não guarda mais nada e você consegue ver aquela pessoa de uma outra forma, tipo, uau, será que é aquela pessoa que eu odiava? O perdão sincero é uma boa coisa, é um alívio no coração. Então, pessoal, procurem perdoar o Marcelino Francisco, assim como o Aurélio de Rosário, para que eles possam voltar ao normal, fazer as atividades deles normais aqui no YouTube, mostrando a criatividade deles, o dia a dia deles, como eles faziam. Vocês sabem que são jovens muito talentosos em dar vídeos, mostrar como que eles deviam dar oportunidade de eles voltarem a fazer os vídeos aqui no YouTube, porque assim sendo, vocês irão conhecer mais a nossa cultura, o nosso dia a dia e como que é as coisas aqui, em Moçambique, bem como no Brasil. Porque agora Moçambique e o Brasil já estão muito ligados, porque muitos youtubers moçambicanos conquistaram os corações brasileiros. Então, pessoal, mesmo eu, um dia posso vir a cair, mesmo você, um dia pode vir a cair. Então, ninguém pode vir a outra, tipo, ah, ele caiu, é isso aí. Mas existem essas pessoas, aproveita a queda do outro para que possam conseguir falar mal da pessoa. Então, evitemos fazer isso, vamos lá apoiar uma ou outra. Este era a minha crítica, este era o meu ponto de vista. Se você gostou do meu ponto de vista, não se esqueça, subscreva-se no canal, deixe um like, partilhe para que o nosso canal possa crescer. Sou Jacopo Citor de Moçambique, faço vídeo de turismo, cultura moçambicana e mostro um pouco da vida dos moçambicanos, do dia a dia dos moçambicanos. Então, gosto muito mais de viajar e sou guia turístico aqui em Moçambique. Se querem vir aqui em Moçambique e conhecer Moçambique, procura Jacopo Citor. Sempre eu estarei aqui, eu deixo sempre contatos nos meus vídeos. E que você queira visitar Moçambique, conheça Jacopo Citor e vamos junto a conhecer Moçambique. Salute!